A Igreja Católica Sabe da Existência de Vida Alienígena. Sim, por mais bizarro que isso possa parecer, parece ficção científica, mas o informante do Pentágono fez mais uma revelação bombástica. Ele disse agora que a Igreja Católica, que o Vaticano, teria informações sobre a vida extraterrestre, mas que manteria tudo acobertado. Olha só esse trechinho aí da entrevista dele, que loucura que é. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Por que será que a Igreja mantém escondida a existência de vida alienígena? Quais seriam os interesses deles em manter isso acobertado? Deixe aí sua opinião nos comentários, segue o perfil para se manter atualizado, porque a mídia brasileira não está cobrindo essa história.